Mais um caso de vida que se perde em afogamento aqui na nossa região. Mais um caso que foi registrado, foi sepultado hoje em Ibirassi, o corpo de Gleitson Vinícius França de Souza, de 21 anos, que morreu afogado no Rio Grande, em Peixoto, no domingo, dia 1º de janeiro. O acidente, o afogamento, ele aconteceu quando o jovem, mais dois amigos, saíram de um clube onde passavam o Réveillon. Foram até o Rio Nadar, por motivos a serem apurados, Gleitson se afogou. O corpo de bombeiros de Sacramento, também em Minas Gerais, chegou a ser acionado, mas quando os agentes chegaram, o jovem já estava sem vida. É lamentável porque nós estamos agora nessa época do ano que, apesar das chuvas, nós vamos falar também, tem esse clima intenso de calor e muitas pessoas buscam, já que nós estamos no verão, locais para se refrescarem. Então é importante também tomar todos os cuidados, para que a sua diversão não vire uma tragédia.